Me desculpe, pessoal. O meu poder deixa todo mundo preocupado. Seria melhor se eu não tivesse ele. Eu vou dar o meu melhor, Deco! Você não... não veio aqui pra me abduzir, né? Tá bom, você tem razão. O que você é? E por que tava se escondendo na minha garagem? Por que tá me chamando de Lorde Dunnett? Quem controlar aquela cidade controla o Afeganistão. E se tomarmos Mazar do Talibã, nós vamos enfraquecer o Bin Laden. Não, você tem todo o direito. Isso é diferente. Eu sei que é difícil entender. Mas tô fazendo isso por você. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao... Ué! Que que é isso? Alô, Katoku, e aí? Que que cê manda? Imagina, que que é isso? Até parece que não me conhece. Eu sou no posto de autocontrole. E eu também tentei passar na prova de admissão da U.A. E ali, dei o meu primeiro passo em direção ao sonho de ser um herói. Isso, eu vou me esforçar. O Homem-Aranha não atacou a cidade, ele tentou salvá-la. Isso é perjúria. Sem prata? O anúncio dizia 3 mil. Oi? É, eu posso tirar uma foto? Teia! Voa! Para o alto e avante, Teia! Não interessa. Vamos embora, Ninha. Temos coisas importantes a fazer. Vamos fazer mais limonada, Ninha? Vou comprar limões frescos. Eu não sei como aconteceu, mas aposto que foram os meninos. Foi a primeira vez que eu te vi. E eu nunca tinha visto nada tão perfeito. Eu lembro que eu pensei que eu tinha que ter você, senão eu morreria. E você sussurrou que me amava. Durante uma dança no baile. É claro! Mas eu quero mais de um. Você é fofo. Um rio? O problema é que eu não sei nadar. E agora? Como é que eu faço? A casa. Se você está incomodado, então o melhor a fazer é desafiá-lo numa batalha de sangue. Você entende o que estou tentando dizer. Então dê o seu melhor. Se o papai oferecer um presente melhor, aí ele é meu. Fechou? Eu não vacilei. Só não ajudei. Estava errado destruindo os sonhos de piano dela. Agradeceria por ensinar uma lição tão importante. Ninguém precisa de padrão. Cadão com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem você... Ué, mas isso não é coisa de mulher? É.